Que tal economizar tempo ouvindo áudio do WhatsApp de uma maneira mais rápida? Olha que legal. Tá vendo esse áudio aqui? Ele tem 1 minuto e 3 segundos, mas eu consigo ouvir ele de uma maneira mais rápida. Olha só. Quando eu aperto o play aqui, ele vai começar a reproduzir o áudio normal. Oi, tudo bom? Tô te mandando esse áudio aqui. Ó, velocidade normal. Quando eu apertei play a primeira vez, ele habilita isso aqui, olha. 1x. Se eu apertar aqui, olha, ele vai para 1,5x. Ou seja, ele aumenta a velocidade do áudio. Se eu apertar mais uma vez, ele vai aumentar ainda mais. E esse daqui é o máximo. E aí, observa que quando eu apertar o play de novo, o áudio vai estar muito mais rápido. Um exemplo para você mostrar na áudio que a gente consegue reproduzir o áudio em uma velocidade muito mais rápida. E muito mais rápida, né? E existe alguns pontos, a velocidade um pouco. Então, eu consigo alterar a velocidade do áudio. Isso daqui é uma configuração que você faz no seu celular, tá? É relacionado ao áudio da maneira que você escuta e não da maneira que a pessoa te enviou. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou te enviar um áudio em 2x. Eu vou te enviar um áudio na velocidade normal. É você que escolhe em qual velocidade que você quer ouvir, ok? E aí, é só vir aqui e alterar a velocidade do jeito que for melhor para você. 1x, 1,5x ou 2x, que é o mais rápido de todos, beleza? Se você gostou desse vídeo aqui e quer aprender ainda mais sobre o seu celular, eu tenho uma coisa para te contar. Na semana do dia 17 de outubro, vai acontecer a Semana Descomplicando o Celular. Um evento online e gratuito para te mostrar tudo o que você precisa fazer, o que você precisa conhecer para usar o seu celular sem ter medo e sem depender dos outros para isso. Se você quiser participar desse evento, e olha, eu sugiro que você participe, a única coisa que você precisa fazer é tocar o dedo no link de inscrição que vai estar aqui, olha, na parte de baixo, na descrição desse vídeo. Você vai tocar lá, preencher o seu e-mail e depois confirmar. Feito isso, nos vemos na Semana Descomplicando o Celular.